O BaiaMotor acompanhou o curso promovido pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego para qualificar os médicos visando a segurança no trânsito. A repórter Beatriz Brito mostra como foi. É isso aí, Daiane. O BaiaMotor de hoje veio até a ABAMET, Associação Baiana de Medicina de Tráfego, conferir o curso de qualificação e renovação para os médicos especializados na área. O curso de atualização, reciclagem e treinamento para médicos responsáveis pelo exame de aptidão física e mental de condutores e candidatos à condução de veículos automotores, tem duração de 12 meses e conta com o apoio institucional da ABAMET, ABAMET, Detran Bahia, Cremeb, ABM e ABC-TRAN. Estamos aqui com o Dr. Jorge Serqueira, um dos fundadores da ABAMET. Então, Dr. nos conte, o senhor que percorreu durante todos esses 35 anos ajudou a fundar o ABAMET, já trabalhou no Detran e outros órgãos. Qual a importância de abrir-se um curso para médicos especializados em tráfego? É da maior importância se abrir um curso para treinamento de médicos nas questões que envolvem a medicina de tráfego. A medicina de tráfego na Bahia não era, até os anos 70, muito valorizada. E, na verdade, os exames para motoristas eram feitos somente do serviço médico da polícia, depois do próprio Detran, e cada médico aprovava ou reprovava a depender do seu próprio julgamento, porque não tinham parâmetros. Todas as especialidades, se tem parâmetros, se tem parâmetros técnicos, científicos, éticos. O diretor executivo da ABAMET e presidente da ABAMET, Dr. Antônio Meira, agradeceu a participação dos representantes das instituições presentes, deu boas-vindas aos colegas médicos e desejou um ótimo curso a todos. O Dr. Jorge comentou sobre uma pesquisa que está em andamento com os residentes de ortopedia, que levanta dados de sequelas em pé e tornozelos de vítimas de acidente com moto. Nós trabalhamos no Instituto Santo Isabel, na residência médica, e o nosso residente é obrigado a fazer um trabalho para a Sociedade Brasileira de Ortopedia, e o trabalho que nós escolhemos este ano para o nosso R4, são as lesões no tornozelos causadas pelos acidentes de moto. Nós sabemos que as nossas UTIs são cheias de pacientes decorrentes de acidente de moto, mas não sabemos exatamente quantos desses pacientes têm também lesões de tornozelos e pé, que são lesões graves e que quase sempre deixam algum tipo de sequela. E para a surpresa nossa, nesse levantamento preliminar, você vê que em seis meses de levantamento, tem quase 300 pessoas com esse tipo de lesão. Então é só para despertar nas pessoas o quanto que é importante os cuidados para não haver o acidente. O diretor de Integração Nacional da Abramete, Dr. Ricardo Egli, destacou a importância de qualificar e treinar médicos para serem futuros especialistas em medicina de tráfego. O curso Parabaí, para o Brasil inteiro, é muito importante porque qualifica, treina e também faz com que o médico especialista em medicina de tráfego tenha plenas capacidades para desenvolver a sua atividade como médico perito examinador, contribuindo para que o trânsito seja mais seguro e que os condutores tenham plena capacidade para conduzir veículos automotores. Quando o teu filho precisa de um médico, ele vai no pediatra. Quando o idoso precisa de um médico, ele vai no geriatra. Então cada um tem sua especialidade. No trânsito não é diferente. No trânsito nós precisamos ter os médicos especialistas em medicina de tráfego para que atuem de forma correta e adequada, não só examinando os condutores para que eles tenham essa sua capacidade de direção verificada adequadamente, mas também para contribuir com a redução da acidentalidade, com a redução das mortes no trânsito.